O Arley Doidão Eu não tô nem aí, eu não quero saber Eu só quero beber pra esquecer São seis horas da manhã, ainda tô aqui Mas o fim de semana bebendo cachaça Eu não tô nem aí, eu não quero saber Eu só quero beber pra esquecer Traz o copão, enche o copão Bora beber, bora dançar Traz o copão, enche o copão Bora beber, bora dançar Traz o copão, enche o copão Bora beber, bora dançar Traz o copão, enche o copão Bora beber, bora dançar Bota a suíça aí, doida Rapaz, hoje é pra dar, amanhecer Eu não quero saber São seis horas da manhã, ainda tô aqui Mas o fim de semana bebendo cachaça Eu não tô nem aí, eu não quero saber Eu só quero beber pra esquecer São seis horas da manhã, ainda tô aqui Mas o fim de semana bebendo cachaça Eu não tô nem aí, eu não quero saber Eu só quero beber pra esquecer Traz o copão, enche o copão Bora bebê, bora dança Traz o copão, enche o copão Bora bebê, bora dança Traz o copão, enche o copão Bora bebê, bora dança Traz o copão, enche o copão Bora bebê, bora dança Se joga, se joga, se joga aí E aí, para a beleza Vou tomar a rede de tempo, vou ter que ter Mas eu só tento que ele não cachaça